Olá, seja bem-vindo ao How-To, a opção para selecionar nota fiscal de recebimento na rotina WMS-6781. Essa melhoria compreende a seguinte rotina, divisão, fusão de estoque via papel, WMS-6781. A situação reportada refere-se à rotina de divisão, fusão de estoque e coletor, WMS-6182, pois quando a etiqueta sedente possui saldo com mais de uma nota fiscal vinculada, é possível utilizar a tecla F11 e selecionar uma nota específica para transportar o saldo para uma nova ID. Porém, na rotina de divisão, fusão de estoque via papel, WMS-6781, essa abertura não é permitida. Para resolver essa situação, foi efetuado um ajuste na rotina de divisão, fusão de estoque via papel, WMS-6781, para que seja possível informar de qual nota fiscal será obtido o saldo da etiqueta sedente. Para isso, na tela de divisão, fusão de estoque via papel, foram adicionados dois botões. O botão NF-RCEBIMENTO permite acessar o zoom de notas fiscais relacionadas com a identificação de estoque, possibilitando efetuar a seleção de uma nota fiscal de recebimento, a qual será utilizada para o processo. Ao selecionar uma nota fiscal, a quantidade de SKUs e itens é ajustada para a quantidade disponível referente à nota fiscal selecionada, sendo que a quantidade movimentada será limitada à quantidade disponível por nota fiscal. O botão LIMPAR permite apagar os dados da nota fiscal de recebimento, restaurando a quantidade da identificação de estoque sedente. Essa foi uma das melhorias do Release 12.1.2309. Para obter informações adicionais, acesse suporte.totus.com.